Vida sobre o lixo da religião, não é o lixo do nada, é sobre o lixo da religião. Olha, a vida espiritual só será estruturada se você a edificar sobre o fundamento que é Cristo. Se a vida espiritual não for edificada, e Paulo usou uma terminologia, fez uma comparação de madeira, feno e palha, pedras preciosas, ouro e prata. Ele fez esta comparação, esta analogia, para que as pessoas entendam que feno, palha e madeira são coisas que com fogo isto consome. Durante anos de nossa vida, nós edificamos a nossa vida sobre o lixo da religião. E é claro também que a gente depois, se não tiver um equilíbrio, e me permita abrir aqui um parêntese. A graça de Deus, se você não tiver equilíbrio, ela também se torna um lixo tal qual a religião. Eu vou repetir, se a graça de Deus não tiver um equilíbrio doutrinário, uma liberdade controlada, elas também se tornam um lixo tal qual a religião. Tem muita gente virando ateu, depois que conheceu a graça de Deus. Tem muita gente que se esfriou na fé, depois que conheceu a graça de Deus. Tem muita gente que perdeu o fervor, perdeu o calor espiritual, depois que conheceu a graça de Deus. Tem muita gente que não bebia, passou a beber. Tem muita gente que tinha medo de falar uma palavra obscena e só fala xingando, xingando. Tem muita gente que, por não ter equilíbrio, e por também ignorar os espinhos que a graça produz, então, também estão edificando sobre o lixo do nada. Depois de conhecer o reto caminho, é como que a porca voltou a revolver-se na lama. Mas isso é uma outra história para um outro tempo. Nós temos um chamado a edificar a nossa vida sobre pedras preciosas, ouro, prata, que são fundamentos sólidos, que não faz com que você se ensoberbeça. A uma determinada tempo do conhecimento, que a pessoa diz assim, chega, eu não preciso mais, eu já conheço tudo. E aí, então, ele vai edificando a sua vida sobre o lixo do nada. Durante anos, desafios, como dizia no começo, nós edificamos a nossa vida sobre o lixo da religião. A religião é um lixo, você sabe. Por mais fértil que seja a semente, se você semear num lixo ácido, não nasce. A terra tem que ser adubada, preparada, afolfada. As sementes têm que ser de boa qualidade, livre de erva daninha e regada. Paulo disse, eu plantei, Apolo plantou, eu reguei, ou vice-versa. Mas Deus dá o crescimento. Tem que ser uma vida plantada, e eu uso a terminologia edificada, e tem que ser uma vida regada, cuidada, com vigilância, com temor, estruturada, não deixando-se afastar da esperança do evangelho. O evangelho tem que gerar esperança de dias melhores, fortes convicções. Quando se abre mão disso, é um retorno à insensatez. É vidas edificadas sobre o lixo da religião. Porque a religião traz confusão. A religião não mostra quem você é. A religião segue outros cursos, outros caminhos. A religião mostra a sua própria capacidade, as suas próprias convicções. O evangelho mostra obras preparadas de antemão, que é a única obra preparada de antemão, que feita pelo Pai dos Espíritos, é a única que vai gerar galardão para nossas vidas e para a sua vida. Então eu quero ler o que disse o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10. E ele trouxe aqui um argumento que é plausível de observação. Segundo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Disse Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, preste atenção nessa fase. Veja cada um como edifica. Então, eu tenho que observar como eu estou edificando a minha vida. Abençoados, ignorar que é a vida espiritual que controla a vida material é um suicídio. Não é a tua carne que governa o mundo espiritual. O mundo espiritual está intacto. O mundo espiritual está num plano superior. É o mundo espiritual que governa a minha vida terrena. Quando eu estou em sintonia, quando eu estou alicerçado, quando eu estou recebendo os nutrientes do cabeça, em plena comunhão com o Pai dos Espíritos, sendo direcionado, guiado, fortalecido, o mundo espiritual, da onde o Pai governa, aonde ele está sincronizado com o meu espírito, é que governa a vida física. A carne tem vontade de roubar. Como a sintonia espiritual com o Pai das luzes está plena, o Espírito governa sobre o temor e diz, não, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isto é o homem quando ele está em sintonia plena. Ele está edificando. Veja, disse Paulo, cada um como edifica. Então eu vejo como eu edifico a minha vida. Ora, no âmbito profissional, quantas pessoas perdem o emprego porque de domingo para segunda não tem equilíbrio para poder moderar o consumo alcoólico e afundam na bebida, chegam tarde? Quantas pessoas não suportam determinadas brincadeiras e partem para a agressão no seu ambiente de trabalho e são mandados embora e não conseguem suportar o dano e vão entrando num abismo atrás do outro? Quantas pessoas não têm equilíbrio para administrar os seus ganhos? Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, um e meio, dois. Mas porque tem equilíbrio, como o mundo espiritual governa a sua vida, ele tem equilíbrio e consegue chegar ao fim do mês sem estar apoucado, sem estar endividado. Abençoados, nós precisamos ver, saber, prestar atenção, ser vigilantes como nós edificamos a nossa vida. E aqui vai a pergunta, o que é que você tem ouvido? O que é que tem te alimentado? Quais são as palavras que têm norteado o seu espírito? Você tem em dúvida? O que é que você assiste um, assiste outro? Você tem filtrado aquilo que você ouve? O que você ouve tem trago edificação para a sua vida ou tem trago confusão? Porque se tem levado confusão para a tua vida, você corre sério risco de ter um desequilíbrio emocional no que diz respeito às coisas espirituais. E aí, retrocedemos ao lixo da religião, que é exatamente aquilo que você sofreu a vida inteira. Então Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como um prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, há uma advertência nessa fala, cada um veja como edifica. Depois ele diz no versículo de número 3, 11, perdão, porque ninguém pode lançar outro fundamento além de que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 12, contudo, aqui vai as frases, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, fenda ou palha, veja lá, manifesta, tornará a obra de cada um, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Eu conheço pessoas que edificaram a sua vida sobre a religião e quando veio o fogo, pereceram. Eu conheço também muitas pessoas que, como não tiveram o equilíbrio para receber esta palavra, foram em busca apenas de álibi para as suas paixões carnais, quando veio o fogo, sucumbiram. São um péssimo exemplo. São pessoas que hoje não têm o calor espiritual, estão vazios, estão nus. A sua pregação já não consegue impactar ninguém. O seu louvor não consegue edificar mais a vida do outro. E os seus testemunhos estão muito longe de alguém que foi cortado pela espada do Espírito. Mas quando há equilíbrio emocional, quando há temor do Espírito, mostra que o que você está se edificando, mostra que a sua vida está sendo edificada sobre prata, pedras preciosas e ouros, que são elementos que quanto mais fogo vem, mais deixa purificado. É muito bom você saber o que está edificando a sua vida. É muito bom você se manter edificado. é muito bom você sair do lixo da religião, vir para a graça, mas não fazer desta graça um material perecível tais quais, disse Paulo, madeira, feno e palha. Porque senão, uma hora o fogo vem. E aí, a graça é banalizada. E aquelas pessoas que estão ao seu redor, prestando atenção na sua conduta, no seu proceder, no zelo com a doutrina? Porque nós temos que ter zelo com esta palavra. Nós temos que ter um proceder. E aí, se o que eu, as informações acerca do reino, eu tive apenas como madeira, feno e palha, a hora que o fogo vem, consome. E é por isso que às vezes eu procuro aquele irmão, procuro aquele outro, chegou numa velocidade tão grande, chegou correndo, era o grito mais forte na congregação dos justos, na reunião dos santos, o grito mais forte era o dele. Ah, papai! Glória! Santo! E daqui a pouco, quando você procura, era madeira, feno e palha. Não resistiu o fogo, não suportou o dano. E aí, aquela advertência que João enviou para uma das igrejas na Ásia, eu conheço as tuas obras, são até mais numerosas do que a primeira. Sei também que tu não pode suportar o mal, sei também que você tem se mantido aí, mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aí, meu irmão, é madeira, feno e palha, edificando a sua vida sobre a religião. Eu prefiro acreditar que a nossa vida está sendo edificada sobre materiais sólidos, que quanto mais fogo, mais puro. Que quanto mais fogo, mais lapidado. Prefiro acreditar que nós estamos lutando o bom combate, que nós estamos a cada dia resistindo os dias maus. Prefiro acreditar que nem para a direita e nem para a esquerda há uma voz que diz este é o caminho, andai por ele. Eu sei que esta mensagem agora está chegando até você e que você está fazendo uma reflexão e abandonando o lixo do nada. esta vida de bebedice em excesso, esta vida que estraga a tua família. Eu sei que neste momento você está fazendo uma reflexão e dizendo eu preciso moderar, eu preciso apreciar determinadas coisas com moderação, eu preciso ter equilíbrio e moderação, eu preciso voltar ao primeiro amor. Veja cada um como edifica. Se o que você edifica é ouro, prata, pedra ou madeira, feno e palha, o fogo provará e o fogo vem. E quem é ouro, prata e pedra preciosa suporta o dano. Não é aquele tipo de pessoa que quando você fala alguma coisa ele já se fere. É o mimimi. Esta pessoa é madeira, feno e palha. Os maduros resistem, persistem e acreditam que estão andando em obras preparadas de antemão pelo pai. E nessas obras o caminho não é madeira, nem feno, nem palha. o caminho é de ouro, de pratas e pedras preciosas. Vou ficando por aqui logo mais às 20 horas. Temos mais aquelas mensagens como de ontem, aquelas mensagens que vai escavando e mostrando aos doutores da lei que eles estão mais perdidos de cachorro quando cai da mudança. Um belo almoço. Bom dia.